Você está precisando de uma lousa de vidro? Nós da Multipainel temos diversos opcionais para você, além de atendimento diferenciado e produtos de alta qualidade. Começamos nossa jornada em 2006, quando a lousa de vidro nem era tão conhecida assim pelo brasileiro. A expansão do produto começou de forma tímida, mas em pouco tempo já começou a ser solicitada por multinacionais, trazendo um conceito já aplicado no exterior para o país. Asp, Siemens, Novartis, Nestlé, Alstom, entre outras grandes empresas, iniciaram suas aquisições substituindo os antigos quadros de madeira por lousas de vidro. Daí em diante, o mercado evoluiu bastante. Diversos concorrentes da Multipainel surgiram, e quem ganha com isso é a lousa de vidro, ganhando cada vez mais espaço no Brasil. É um caminho sem volta, afinal, as vantagens são incontestáveis, tanto em estética e durabilidade, quanto em funcionalidade. Somos os pioneiros e detentores da patente da lousa de vidro. Nossa qualidade é ímpar e buscamos a excelência contínua em tudo o que fazemos. Além dos diferenciais já falados, ainda possuímos 10 anos de garantia, polimento das lousas, garantia vitalícia contra manchas, película de segurança de gramatura recomendada, reforço nos furos, além de diversos outros pequenos detalhes, que com muita atenção e cuidado, fazem a lousa de vidro ser considerada Multipainel. Faça uma consulta pelo site ou por telefone. Se preferir, conheça o nosso showroom. Será um prazer atendê-lo. Multipainel. Painéis e lousas de vidro.